Muitos dos meus parentes já tiveram por aqui, de passagem, de venda, toda essa natureza, do mar, do vento, ouvindo esse som da maré, isso tudo é uma passagem de geração do meu povo que tiveram aqui no passado e eu estou aqui novamente registrando isso na minha mente e que não tem preço de estar aqui, é incrível. São os poderes de uma ira dos nossos deuses que me trouxeram até aqui, que me faz viver isso, que me faz lembrar aos nossos ancestrais que tiveram por aqui de passagem, de forma tão violenta, perseguida. É incrível sentir essa conexão da natureza, que eu precisava estar aqui, viver isso, registrar isso. E que muitos dos meus parentes, da nova geração, eles vão ver isso. Talvez daqui futuramente, tudo que está aqui atrás de mim pode se tornar em grande estrutura de edifícios, de empresas, de empresas, ou de cidade mesmo. Então tudo isso aqui pode ser extinto futuramente. Mas só de estar aqui é muito bom viver isso, curtir isso. Eu me chamo Ron Yusso, Lima Guajajara, sou do povo Tenterraro, sou do povo Guajajara e sou do território Araribóio. E a minha formação, a minha formação é audiovisual, é algo que me interessou muito desde criança, quando eu vi as fotos de infância, de criança. E que isso me chamou muito a atenção, de ver as minhas fotos, as fotos da minha família. A minha família gostava de registrar coisas, e as pessoas que registravam, outras pessoas, pessoal que era da FUNAI, e outras pessoas que sempre andavam em casa. E meu pai era bem comunicativo com pessoas não indígenas. Então a casa dele sempre vivia os não indígenas, tinha muita amizade com os não indígenas. Então os não indígenas também levavam muito essas coisas de material, esse material que era para registrar momentos, dia a dia. Então eu fiquei muito interessado com isso, de registrar algo que ficaria para sempre. Quando eu vi a televisão pela primeira vez, como que as pessoas faziam isso. Até hoje fica na minha mente como que começou isso, interesse de registrar. Então eu conheci um amigo, um parente, um irmão, um primo. Criamos junto essa ideia de um dia criar um filme, fazer um filme, as pessoas conhecerem a gente. E a gente teve essa ideia junto quando nós era criança. Então a gente falou novamente com a Sônia, sobre isso, essa questão do audiovisual, comunicação, como é que busca isso. Quando foi em 2015, ela me chamou para fazer curso de comunicação na Lagoa Queta, na aldeia dela, na aldeia da Sônia. Coisa de Índio, o nome do projeto. Primeiro projeto do audiovisual, realizado dentro do território araribóia. Aí quando eu chego lá, eu encontro o Edivan novamente. Aí quando a gente entrou na sala, a gente olhou assim na mesa, a gente viu umas câmeras lá. Ele olhava assim para mim. A gente está realizando o nosso sonho. A gente estava fazendo cobertura da festa do mel, da festa dos rapazes, história. Então esse foi o primeiro contato com a câmera. E da forma como a gente entendia o que era a comunicação. No Brasil de 2019, ainda existem populações indígenas sem qualquer contato com o nosso modo de vida. São chamados povos isolados. Foram identificados 26 grupos em 7 estados. Uma associação de cineastas indígenas divulgou um vídeo que mostra indígenas Awá, uma etnia isolada da Amazônia, cada vez mais ameaçada pela ação de madeireiros. No vídeo produzido pela mídia índia, divulgado nesta segunda-feira, um homem aparece entre as árvores, percebe a presença dos cinegrafistas e se distancia das filmagens. O autor das imagens, gravadas em agosto, pertence à etnia Guajajara, que vive em aldeias ao redor do território Awá, no estado do Maranhão. Eu pensava muito sobre registrar eles. Eu pensei muito em alguns momentos ali. Se eles aparecerem, como é que eu vou fazer? Eu devo registrar, devo filmar? Eu pensei muito sobre o futuro. E eu já tinha decidido antes de filmar, não posso perder essa imagem. Então eu registrei, liguei a minha câmera, eu puxei o zoom, buscando eles, filmei em poucos segundos. Aí depois eu busquei esse guerreiro, buscando ele, procurando coisas. Então eu já tinha uma imagem dele. Eu pensei assim, como que eu vou fazer agora? Eu podia sentar, me abaixar, e sem ele poder me ver. Aí eu falei assim para mim, poxa, eu estou levando uma coisa muito interessante, muito importante. Aí eu pensei, não, eu preciso que ele me veja também. Eu poderia ter me abaixado aqui, me abaixado para ele não me ver, mas eu deixei ele me ver. Então eu fiquei assim umas horas boas segurando aqui, para poder procurar ele. Então, aí eu estava meio que cansado, eita, esse cara vai me ver agora. Não, eu vou deixar ele me ver. Tipo, deixa ele me ver, tudo bem. Mas no momento ali, eles se armaram ali, eu fiquei com medo na hora. Esqueci da minha tela, da minha câmera. Eu preciso que ele também leve a minha imagem, para ele poder contar para os outros também o que ele viu. Quem ele viu. Então essa foi a minha intenção, depois de eu ter registrado ele. Mas a câmera também foi bem amigável comigo, né? Raramente você foca bem em uma imagem e distante. Nessa hora lá ele pegou bem, né? Nossa, obrigado a câmera, obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Falta muita coisa dos nossos guerreiros, né? Que não pode deixar de existir. Se existe aqui, pessoas que representam outros povos, né? Que são liderança, que são ancião, que são... Que são pessoas que são importantes, de cada povo. Nós podemos ter a nossa imagem aqui também. Por que que não tem a foto do Zezico aqui? Por que que não tem a foto do Paulo aqui? Pessoas que estão lutando, que lutaram pela defesa do seu território, pela defesa do seu território. Por que que aqui não tem uma homenagem, uma foto? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, traz uma emoção, né? De ver tudo isso aqui. De ver isso, né? Esses retratos que representam... Que representam a nossa vivência dentro das nossas terras, né? Que representam a luta, a caça. Que representam os nossos rituais, pelos nossos materiais, né? Cara, me chamou muita atenção aqui, né? Me chamou muita atenção aqui, né? Sim, sim. Muito forte, né? As imagens, tudo no registro. Tudo aqui, né? Me traz lembranças, né? Quando a gente está perto da nossa família, né? De estar dentro do ritual, né? De ver isso tudo como registro aqui, né? E que muitos deles não estão mais presentes, né? Muitos já se foram. E que representam também, né? Assim, a história da nossa luta de cada povo aqui. Tipo... Eu vejo que... Daqui a uns 30 anos, né? Daqui a uns... Quando não estiver mais vivo... Sempre vai estar essa exposição aqui, né? E poucas pessoas têm esse privilégio de conhecer... O nosso povo... Vivendo essa cultura, né? Que são praticadas em nossas terras, né? Nossas casas, né? Esse ritual, né? Muito forte. Muito forte. Nossa carinha, que está, juntamente, em todos os movimentos indígenas, conosco, Maria Galil, uma parceira, que fortalece mais a nossa causa indígena. Poder estar aqui, pra nós, é uma conquista. Porque, pra nós, indígenas, entrar no palco, entrar num lugar, foi difícil, não é fácil. Nós, indígenas, por muito tempo, fomos escutelados, fomos escalados, fomos massacrados, né? E ser indígena, um lugar, onde todos os povos que estão aqui, têm, em seu DNA, a sangue indígena, ainda assim, sofremos o maior preconceito que ainda existe. Isso é falta de conhecimento da sua própria cultura. Por isso, nós, indígenas, lutamos para que a nossa causa, não é somente a causa da doeste, do país de Orojá, mas a nossa causa é longa, é só um nome, respeita a nossa merecência, respeita a nossa voz, porque juntos somos a sorte, é indiferente, vocês, juntos conosco nessa luta. E Maria, a nossa parente, conhece junto dentro do seu sangue, que sabe da nossa luta, porque, com vocês juntos, nós teremos apenas um povo, a forma da rede, um povo de Deus Cristo. Nós somos povos indígenas. Eu sou de Cuna, lá do Amazonas. O pai é Guaxaxara, ele é radinho maranhão. Veira de Cuna, minha irmã, estilista, inclusive eu estou usando a cabeça dela também. E a minha irmã, estilista, meu filho, e a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã, a minha irmã. Agora, Mara, cana, 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 Maraca da Mãe Amém. Amém. Amém.